Isso dito, eu quero passar com vocês no próximo segmento sobre o que a gente pode esperar de quem entra no gabinete de Trump. A gente vai passar pelas informações que são divulgadas na imprensa americana. Até o momento, claro, não houve muitas confirmações oficiais vindo do próprio Trump e da equipe de transição, mas já há alguns indicativos, mesmo as falas de Robert Kennedy. Vamos lá então, vocês passam comigo pelas matérias. E a gente tem primeiro o que vem da apuração da agência Reuters, uma das principais agências de notícias do mundo, com base em fontes e no diálogo deles com figuras públicas. A gente já tem a possibilidade de ter um homem chamado Scott Pesant na Secretaria do Tesouro, equivalente nos Estados Unidos à economia. Ele é, então, o Scott Pesant, um conselheiro-chave de Trump, e é visto como o principal potencial candidato a estar no Tesouro. Ele é um investidor de longo prazo, que já ensinou em Yale por muitos anos, e que tem uma relação quente com o presidente. Há outras pessoas indicadas para o cargo, ou potencialmente indicadas para o cargo, como o John Paulson, que também é um gestor de fundos de investimento, e é um grande doador de Donald Trump, que pode ocupar o cargo. Ele já disse, ou teria dito, segundo a reportagem, a pessoas próximas que está interessado no cargo. Seja como for, ambos, incluindo outro ainda, Larry Kudlow, uma personalidade da Fox News, que já foi também membro do governo Trump anterior, são esses os três possíveis indicados ao Tesouro. Os três têm em comum a possibilidade de reduzir impostos, como era a plataforma de campanha de Trump, e ainda de ter uma economia mais liberal. Trump era um grande adepto de baixar impostos para que a economia tivesse uma suposta curva de crescimento, e então, mesmo com menor taxa de imposto, ter uma arrecadação maior. O argumento contrário do lado democrata é de que, com o déficit que os Estados Unidos têm agora, anualmente, com uma redução fiscal, seria ainda mais difícil equilibrar as contas. Claro, na campanha de Trump, pelo menos durante o período eleitoral, ele falava que o equilíbrio virá, tendo gente como Elon Musk, reduzindo os gastos governamentais e aumentando a eficiência. Isso, pelo menos, é o que se dizia, e que ele conseguiria equilibrar as contas, tendo uma arrecadação maior com menos impostos, contraintuitivamente, porque a produção aumentaria, e ainda baixando os custos governamentais. A gente tem, então, três indicados para o Tesouro, ou três potenciais indicados pelo Tesouro, segundo as reportagens na imprensa internacional, que podem seguir nessa linha. De forma interessante, a gente tem ainda o Rick Grenell como um dos possíveis indicados a voltar para a segurança nacional. É uma escolha muito interessante, porque o Rick Grenell, até com um comentário à parte, é o oficial de mais alta patente homossexual já na história do governo americano, e para muita gente que fala que o Trump, na pauta identitária, vai muito mal, ou de que ele seria uma pessoa misógena e preconceituosa, isso normalmente é o argumento conservador. O oficial homossexual de mais alta patente na história dos Estados Unidos foi o Rick Grenell, durante o governo Trump anterior. E ele era um grande proponente de impedir gasodutos e oleodutos que fossem da Rússia para a Alemanha, ou da Rússia para a Europa. Era uma das principais pessoas pensando esse tipo de política para, segundo ele, evitar a dependência europeia da Rússia, que poderia levar a Rússia a ter a capacidade de tomar ações mais agressivas. Quando Trump fala que a guerra da Ucrânia jamais haveria começado com ele, ele normalmente se refere a pessoas como Chad Wolf, Rick Grenell, Bart Marquois, outros autos oficiais do governo Trump que frequentemente estavam envolvidos nesse tipo de política de impedir dependência energética da Europa Ocidental quanto a Rússia. Agora, ele pode ser um conselheiro de segurança nacional numa próxima administração, segundo a agência Reuters. Ele que já foi, como eu dizia, um dos principais conselheiros de Trump para a política internacional anteriormente. Robert O'Brien pode voltar. Ele que também foi conselheiro de segurança nacional no governo Trump anterior e é uma figura mesmo que chegou a visitar o Brasil em algumas ocasiões. Robert O'Brien pode voltar, dessa vez, para ser secretário de Estado. Lembrando, Mike Pompeu foi diretor da CIA primeiro e depois secretário de Estado no governo Trump anterior e era um dos grandes proponentes da política de paz pela força. Robert O'Brien trabalhou de perto com Pompeu na reta final do governo Trump nessa política de paz pela força. Nós vimos ele, por exemplo, trabalhar com o subsecretário de Estado Keith Krah com Taiwan e no leste da Ásia para defender a ilha e exercer, como eu dizia, uma política de mostrar os músculos da América para os adversários. E é possível que agora ele esteja, então, segundo a apuração da Reuters, no departamento de Estado como o equivalente ao ministro das Relações Exteriores nos Estados Unidos. Vale dizer que, por cargo, ainda também estão cotados Bill Hagerty, senador do Tennessee, que trabalhou na transição de Trump em 2016, e Marco Rubio, um senador muito querido na direita dos Estados Unidos, ferrenhamente anticomunista, descendente de pais cubanos. São alguns dos principais cargos, alguns dos principais cogitados ao cargo. E o Mike Pompeu, que antes foi secretário de Estado, pode agora estar na defesa, segundo essa apuração. A gente pode ver outros ex-oficiais do governo Trump retornando, como o Chad Wolf, que pode voltar à Homeland Security e à segurança interna dos Estados Unidos. Ele que já ocupou o cargo de forma interina nos últimos 14 meses do governo Trump e é visto como uma das principais pessoas na política de Trump para fechar a fronteira sul. Ele que trabalhou com o America First Policy Institute durante esses últimos 4 anos e foi um cara que ajudou muito a pensar em propostas para fechar a fronteira sul, para conter a imigração ilegal. E claro, Trump foi eleito muito com base nessa proposta de segurança e de fechar a fronteira sul. E não dá para culpar o eleitor americano. Kamala era a pessoa supostamente a cargo da fronteira sul durante o governo Biden, que viu a pior crise imigratória da história dos Estados Unidos, com pelo menos 8 mil, ou melhor dizendo, 8 milhões de imigrantes ilegais cruzando a fronteira, um número que Trump coloca em 21 milhões, talvez de forma exagerada, não há como ser preciso, pois ele conta os supostos gotaways, as pessoas que passaram pela fronteira e sequer foram avistadas pela patrulha fronteiriça e pelas organizações de fronteira dos Estados Unidos. Seja como for, estima-se que 13.099 pessoas com registros criminais anteriores, incluindo por assassinato, etc., criminosos condenados, atravessaram sim a fronteira. Chad Wolf, então, uma das águias, como se chama nos Estados Unidos, uma das pessoas que tem uma postura mais hawkish, mais agressiva quanto a fronteira, deve estar a cargo da segurança interna. O deputado Mark Green, também uma figura muito querida na direita dos Estados Unidos, é cogitado por cargo. Ele que escreveu o famoso livro sobre a sua noite com Saddam Hussein, ele que estava no time que perseguiu, que foi atrás de Saddam no exército americano. Essas são algumas das nomeações possíveis. Como a lista é vasta, e eu não quero também fazer um segmento muito chato com vocês, a gente vai ficando por aqui nessa lista. Mas vale dizer ainda que o Kesh Patel, que já foi colunista conosco aqui no Epoch Times, ou melhor dizendo, na nossa matriz americana, não no Epoch Times Brasil, é um candidato a postos de segurança nacional. Ele esteve na CIA anteriormente, e é um sujeito que trabalhou de perto com o Mike Pompeo e com o Trump no Oriente Médio. Pode ser uma das pessoas que vai ajudar na política de Trump quanto ao Oriente Médio. Certo? Para prosseguir a pauta, eu gostaria ainda nesse bloco de passar com vocês com o que Robert Kennedy tem dito após a vitória de Trump. Ele que era um independente e que foi crucial para Trump nessa campanha, pois corria como a terceira via, desistiu da disputa em determinado momento e passou a apoiar Trump. Ele, junto com Tulsi Gabbard, são dois dos aliados que antes estavam no campo democrata e vieram ao campo republicano, ou ficaram como independentes, mas apoiaram Trump. Tulsi foi de fato para o partido republicano, Robert Kennedy continuou como independente, mas apoiando Trump. É um fator-chave que pode ter trazido muitos moderados para o lado do republicano. Afinal, o nome Kennedy não é de se desperdiçar na política americana. Desde que a família chegou da Irlanda, nos Estados Unidos, elegeu candidato após candidato para uma série de cargos. O pai de Robert Kennedy Jr., o Robert Kennedy Sander, era procurador-geral. O tio dele, irmão do pai, foi presidente da república, notoriamente assassinado naquele fatídico dia, em 1963. O tio dele, o outro tio, era senador e a família toda passou pela política de forma infeliz, com muita gente morrendo no caminho, não tão poucas vezes, por assassinato. Agora, um dos pronunciamentos do Robert Kennedy Jr. ajuda a gente a ter um vislumbre a respeito de que, para que lado, pode ir à saúde no governo Trump. Vocês veem a matéria do Epoch Times, a meu lado, depois da vitória de Trump, o Robert Kennedy Jr. diz que departamentos inteiros na FDA, equivalente nos Estados Unidos à Anvisa, a agência reguladora quanto à saúde, tem que sumir. Isso é o que diz, então, o Robert Kennedy. Vamos passar por um pouco do que ele disse, e pode ajudar a gente a entender um pouco melhor para que rumo vai à saúde nos Estados Unidos. Robert Kennedy fez sua campanha e seu apoio a Trump, basicamente opondo o establishment. o chamado Deep State, em Washington. E, em especial na saúde, ele falava que o tal do lobby da Big Pharma era um dos grandes fatores para tornar a América um país que não é saudável, por exemplo, por químicos na comida. E no lead dessa matéria, a gente já entende o tom do Robert Kennedy no momento da transição. Ele diz, não estão protegendo as nossas crianças. Ele diz que a Big Pharma está arruinando a forma como a saúde é conduzida nos Estados Unidos. O que ele disse para a MSNBC, uma rede que até tem uma tendência comumente considerada esquerdista nos Estados Unidos, Trump brincava chamando a rede de MSDNC ao invés de MSNBC. DNC, as três últimas letras, são Convenção Nacional Democrata, o principal órgão decisório, o principal órgão de estratégia do Partido Democrata. Explicada a brincadeira, a gente ouve o que ele disse à emissora. Há departamentos inteiros, como o departamento de nutrição na FDA, que tem que sair. Eles não estão fazendo o seu trabalho. Eles não estão protegendo as nossas crianças. Ele disse, quando perguntado se ele removeria alguma agência de saúde, Kennedy respondeu, eliminar agências, contanto que exija apoio do Congresso, eu não farei isso. Mas eu posso tirar a corrupção das agências. Ele também disse à Fox News, nós não sabemos o que eu vou fazer. Eu conversei com o presidente a respeito ontem, o que ele fará no governo, na administração. Eu conversei com o presidente a respeito ontem e ele me perguntou o que eu queria fazer. E eu disse que estamos desenvolvendo uma proposta, uma proposta então a respeito da participação de Robert Kennedy no governo. É possível que ele vá para a Secretaria de Saúde e Serviços Humanos, mas é uma posição que teria que ser confirmada pelo Senado por uma sabatina. O que o Trump falou foi que eu vou deixar que ele faça o que quiser quanto à comida, eu vou deixar que ele faça o que quiser quanto aos remédios. Trump completou em um jantar beneficente, nós vamos deixar que ele go wild, que ele faça o que quiser por um pouco de tempo, e depois eu talvez tenha que voltar e tomar as rédeas um pouquinho da situação, porque ele tem algumas ideias bastante selvagens. No entanto, a maioria das suas ideias são realmente boas, é o que Trump disse no jantar beneficente, perdão, a respeito de Kennedy então. E para a gente encerrar o bloco, a gente tem um pouco dos planos, essa matéria também do Epoch Times americano, mas vocês veem ela traduzida no nosso website do Epoch Times brasileiro, aqui ao meu lado. Os planos de Trump para o segundo governo. E os pontos são aqueles dos quais já se ouvia falar, aqueles que já se esperava com base na sua campanha. Imigração. Trump disse durante a campanha que iniciaria a maior deportação em massa da história dos Estados Unidos. O que a gente espera é que Tom Holman, ex-diretor interino do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, uma agência que segue pelo acrônimo de ICE no país, deve se juntar ao governo. E ele falou aos meios de comunicação, no ano passado, falou a veículos de imprensa, no ano passado, que a escala dessas deportações, na prática, vai depender dos recursos que estão disponíveis. Mas ele disse que as famílias devem ser deportadas juntas. A gente tem também a fala do J.D. Vance a respeito. Ele disse que, aspas, você tem que reimplementar as políticas de fronteira de Donald Trump, construir o muro e reimplementar as deportações. Então, eles devem resumir as deportações, segundo J.D. Vance, a começar pelos criminosos. Eu citei agora pouco dado de que 13.099 criminosos condenados, pelo menos, entraram nos Estados Unidos durante os últimos quatro anos. Quanto aos impostos, como eu dizia quando falava sobre os candidatos ao Tesouro, à economia nos Estados Unidos, a expectativa é a seguinte. Trump prometeu reduzir a taxa de imposto corporativo de 21% para 15%, uma coisa que ele já havia feito em medidas similares no seu governo anterior, e que é uma taxa que subiu novamente no governo Biden. Ele prometeu, no início do ano, ainda acabar com a tributação de gorjetas. Vale lembrar que, nos Estados Unidos, muitos dos garçons, muitas das pessoas no setor de serviço, conseguem, às vezes, até metade da renda de gorjetas. Trump promete tirar os tributos dessas gorjetas. E ele também disse que não deve tributar ou cortar benefícios na previdência social. Ele disse que pressionaria a Federal Reserve, os FEDs, a Receita Federal, a reduzir as taxas de juros, mas ele não faria nenhuma exigência, disse Trump, ao Banco Central. Claro, algumas das propostas requerem apoio do Congresso, e a gente ainda aguarda para saber se isso será realmente viável. Entretanto, já há a maioria para os republicanos confirmada no Senado, e a gente aguarda, mas parece que haverá a maioria confirmada também na Câmara dos Representantes. Para completar o que esperar, a gente pode esperar mais perfuração quanto a petróleo. Um método de perfuração em especial chamado fracking, onde se perfura uma rocha e deixa-se que o petróleo passe pela rocha, então, até que ele possa chegar num ponto para extração. Os democratas buscavam restringir em larga parte essa medida como uma plataforma política, porque entendiam que ela não era benéfica ao meio ambiente. Mas, ainda assim, muitas regiões produtoras de petróleo dependem disso para conseguir expandir sua economia, e mais ainda, pessoas ligadas a Trump como secretário, ou melhor dizendo, o cargo específico dele, é que ele era o assistente para o vice-secretário da Energia para políticas internacionais. É um cargo longo, mas essencialmente significava que ele cuidava de como as políticas energéticas dos Estados Unidos afetam o preço internacional do petróleo e do gás natural. O nome dele é Bart Marquois e nós o entrevistamos no canal recentemente. E o que essa fonte nos diz é que, além de baixar a inflação com mais perfuração de petróleo, isso também deve tornar o preço do petróleo internacionalmente mais baixo, o que também tiraria renda de adversários americanos como Rússia e Irã. Pois, segundo ele, foi possível que esses países tivessem políticas tão agressivas no Oriente Médio e no Leste da Europa porque tinham o dinheiro do petróleo mais caro, dado que os Estados Unidos não estavam produzindo tanto por preocupações ambientais. E que a gente deve ver o oposto já no primeiro dia.